Fala gurizada, tudo certo? Bom, hoje estou aqui com a senhora Bis e vou realizar a troca de óleo dessa moça. Então, como vocês podem ver, o motinho está frio ainda. Vou aquecer o motor dela para remover o óleo velho e colocar um óleo novo. Então, óleo que eu vou utilizar, tá? Mobil, ok? Mineral. Isso aqui é óleo para mil quilômetros na Bis. A minha já está com 1.200 km, mas não tem problema. Está no nível, está de boas. E o que eu vou fazer, tá? Esse aqui é o óleo Honda, que basicamente a fábrica é a Mobil também. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o restinho da outra troca aqui, ó. Ficou 350 da outra troca que eu fiz. porque vai 750 ml nesse motor, né? Não vai 1 litro. Então, 350 ml daqui, 400 ml desse óleo novo. E aí o óleo reserva fica o óleo novo. O motor já deu uma boa esquentada aqui. O que eu fiz, tá? Para pegar o óleo dela. Peguei um galão de 5 litros, abri aqui e vou encaixar ali embaixo. Então, estou com a chave aqui. Eu não lembro exatamente qual é a chave. Mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Deixar uns 2 minutos aqui o óleo descer. Dar uma olhada no nível para ver como é que está. Aparentemente, ela está dando uma fumada. Então, eu vou dar uma olhada também quando eu tirar aqui para ver mais ou menos, né? Como é que vai estar. Vou colocar de volta desse galão aqui. Eu vou colocar de volta nesse aqui para ver mais ou menos como é que vai ficar o nível aqui. Óbvio que eu não vou conseguir tirar todo o óleo do motor. Mas, já dá para ter mais ou menos uma base, né? É 16. Aham. Que estranho. 16. Não é muito normal ser 16. Ou eu estou esquecido também, né? Não lembro. Vamos ver como vai ser isso aqui. Torcer para dessa vez não dar nenhuma sujeira. Aí, conseguimos. Tirar o parafuso sem fazer muita sujeira. Olha, cara. A aparência do óleo é de novo. Vou colocar o bujão de volta e vou... Depois eu tirar. Botar esse óleo aqui no motor, esse restinho. E medir aqui quanto deu. Mas, olha, eu vou chutar para vocês que tem menos de meio litro, hein? Quer ver? Quando eu descer ali o galão. Vai dar para ter uma ideia, hein? Agora a gente... Bota ele até o fim. Sandro, cadê o seu torquímetro para... Colocar o torque exato no bujão? Não estaremos tendo, meu parceiro. Torquímetro soi-jô. Aqui, olha. O meu torquímetro assim, quer ver? Encostou. Dei um pouquinho mais de pressão. E era isso. Primeiramente, a gente... Zera com esses 350 que temos aqui. O óleo é o óleo. Basicamente, esse é o processo. Só para tirar bem o óleo. O bom é deixar tempo suficiente para o motor esquentar. Para o óleo ficar menos viscoso, né? Na temperatura de trabalho normal dele, ele fica mais fino, digamos assim. E aí tu consegue tirar, drenar melhor ele do motor. Beleza. De certa forma, zeramos aqui o óleo do tubo. E antes de completar... O que eu vou fazer é o seguinte. Cara, desde que eu comprei essa moto... Quando eu troco óleo... Eu noto que... Sai umas cracas no óleo junto. Eu não sei se ela ficou muito tempo sem trocar o óleo. Ou que óleo que usavam. Numa moto dessas, a qualidade do óleo, assim... Não vai fazer tanta diferença, sabe? Mas assim... Eu noto que sai umas craquinhas. Como se fosse umas fuligem. Como se fosse uma tinta descascada. Na verdade, é mais parecido com isso. Como se fosse uma tinta descascada. Que sai junto no óleo. E é meio estranho, né? Não deveria... Geralmente não sai nada. É óleo ou... Ou resto de metal, né? De alguma coisa que quebrou. Enfim. Mas deu uma abaixadinha menos. Mesmo. 750, teoricamente... 700 seria aqui. 750 aqui. E ela abaixou aí... Uns... Agora, digamos que tenha... 500ml... 250ml. Mas... Talvez também seja normal baixar. Não excluindo o fato de que realmente ela estava dando uma boa fumada aqui, né? Mas é normal baixar óleo. Ainda mais no motor fraco que nem esse. Porque eu ando sempre com ele no limite, né? Sempre ando quase... Quase no fim que ele tem para oferecer na última marcha. Então, ele está sempre com um giro muito alto. Sempre esgoelado. Meu peso em cima. Mas igual... Não exclui o fato. Está dando mesmo uma fumaçada aqui. Tem um amigo que teve uma Pop 100. E também baixava um monte, assim, o óleo da Pop. E... E como ele dizia... É normal. Baixa mesmo. Mais um gole. Botei exatamente... 400ml. Está pronto. Também a gente já... Deixa organizadinho aqui. Esses negócios fazem uma bagunça mesmo. O que eu vou fazer agora é dar uma partida nela e deixar esquentar um pouco esse óleo e ver quanto ela vai fumar. Bom, brisada, então... Esse é o processo de... Troca de óleo da bis. Basicamente, esquenta o motor. Remove o bujão com alguma vasilha embaixo. Deixa escorrer o óleo. Depois que escorreu todo o óleo, devolve o bujão para o lugar. Dá um torque nele. Não aperta. Não é para apertar o bujão. Sentiu que o parafuso apertou? Dá só mais uma pressãozinha. Era isso. Não precisa apertar com tudo. Depois, remove esse cara aqui. Coloca a quantidade que diz no manual. Fecha e dá uma funcionada na moto para ver se está tudo certo. E esse aí é o processo de troca de óleo da bis. Bom, eu fiquei uns dias sem fazer vídeo, assim, né? Estava fazendo só shorts porque o meu computador deu problema e aí eu fiquei sem computador para editar os vídeos. Então eu estou fazendo esse vídeo aí hoje, mostrando como é que é o processo de troca de óleo da bis e voltando aí a fazer os vídeos um pouco mais longos, né? que eu estava sem a possibilidade de fazer. Então é isso. Valeu. E esse foi o processo de troca de óleo da Honda bis C100.